É o forró, chá de hortelã Vem logo pra cá, seu meu chocão Aí a gente brinca e faz a mão debaixo do lençol Quero abraçar esse teu lindo corpo de amor Ele irá me chamar Quando vai dançar você Faço tudo, menina, pra ver se ele chama a atenção O que eu quero é ficar com você, ganha seu coração És tão lindo que eu sei que eu vou gravar que eu vou cumprir Não aguento, não vou dar sentido viver sem você Faço tudo, menina, pra ver se ele chama a atenção O que eu quero é ficar com você, ganha seu coração Eu conto o primeiro Não aguento, não vou dar sentido viver sem você É o forró, chá de hortelã Chá de hortelã Vem logo pra cá, seu meu chá de hortelã Vem cá, menina linda Vem logo pra cá, seu meu chocão Aí a gente brinca e faz a mão debaixo do lençol Quero abraçar esse teu lindo corpo de amor Ele irá me chamar Que eu tô morrendo, meu pedido Vem cá, menina linda Vem logo pra cá, seu meu chocão Aí a gente brinca e faz a mão debaixo do lençol Quero abraçar esse teu livro Já vou delirar Vem me chamar Que eu tô morrendo, meu pedido Faço tudo, menina, pra ver se ele chama a atenção O que eu quero é ficar com você, ganha seu coração É o forró, chá de hortelã Não aguento, não há sentido viver sem você Faço tudo, menina, pra ver se ele chama a atenção O que eu quero é ficar com você, ganha seu coração É o forró, chá de hortelã É o forró, chá de hortelã